Namastê. Mais um encontro nosso, aqui com bastante frio, essa semana foi bem frio. Então, nós estamos com as seis perfeições, a gente falou dos seis venenos, né? Que é a raiva, o apego, o orgulho, ignorância, dúvida, ciúme e inveja. Ciúme ou inveja, né? Então, essas são os seis venenos, segundo o budismo. E nós estamos na terceira perfeição, essa semana agora que começa. Então, nós já trabalhamos a nossa generosidade, observando o quanto eu sou generoso, porque isso aflora em mim. Já vivenciamos, semana que passou, a ética, a moral, o quanto eu tenho ética em todos os momentos da minha vida. E esta semana, para a professora, é a mais difícil. É a paciência. Então, a paciência é a terceira perfeição. Vamos ler aqui nos manuscritos da professora sobre o que significa a paciência. Paciência é aceitar as coisas como elas são. Sem buscar alternativas de acordo com os nossos desejos. Não, mas isso eu não quero, eu vou conseguir fazer diferente. Ambições pessoais ou padrões pré-estabelecidos. É a atitude mental de completa tranquilidade, por saber que nada pode ser alterado. Ela é o oposto da raiva. Então, já dá para entender por que a professora tem dificuldade. Bom, dentro do desenho humanos, existem alguns tipos de pessoas, dependendo da data do nascimento. Então, existe o manifestador, existe o gerador, existe o manifestador gerador, existe os projetores, existe os projetores e existe os refletores. Manifestadores, eles têm um campo de criação, eles têm facilidade de criar. E eles têm uma energia própria deles, eles se autossustentam com essa energia que eles geram. Então, eles criam, eles são bons arquitetos, eles são pessoas que têm ideias ótimas. O gerador é aquele que faz, materializa as coisas. E por que a professora está falando isso, se nós temos que falar sobre a paciência? Para vocês entenderem um pouquinho. Os projetores, eles são aqueles seres da nova era que conseguem ir organizando as coisas de forma harmônica. E eles têm bastante paciência. Mas, quando você encontra algumas pessoas que são geradoras e manifestadoras, elas mesmas criam e elas mesmas constroem as coisas, elas são turbinadas. E, claro, que eu sou um gerador manifestador. Então, paciência para mim é muito difícil, porque o meu tempo é muito diferente do tempo dos outros. Quando eu consigo botar na minha cabeça que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer essa coisa. Então, eu realmente, esta palavra, eu sei que há muito tempo atrás, eu tomei um floral de bar, que se chama empeites, que é para a impaciência. Para essa coisa que não respeita, você pede um favor para o outro, mas imediatamente você já vai e faz. Então, é bonito, porque eu plantei muitas flores quando eu cheguei aqui em Urubici, debaixo da janela do meu quarto, dessa flor do empeites, que faz o floral, né? E para ver se eu conseguia me acalmar, porque o meu tempo é surreal. Eu fui, voltei, já fui de novo, estou voltando, e aquela pessoa que estava pensando em ir, ainda não se movimentou. Então, é bem complicado para a professora trabalhar. Essa semana vai ser uma semana bem intensa para a professora, porque, realmente, você respeitar o tempo do outro, respeitar o outro e interagir quando você tem muita energia, eu não estou dizendo que eu estou certa. Eu estou dizendo que essa é a minha dificuldade, realmente é a minha dificuldade. Eu estou sempre acelerada, estou tentando manter a calma para conseguir falar com vocês nessa calma. Aqui o texto fala, que eu li agora para vocês, o texto fala bastante em você perceber que você não consegue mudar nada. Que tudo vai acontecer como tem que acontecer. Que a grande chave de tudo isso é você entender, não querer que seja diferente. Hoje, nós estávamos conversando de manhã cedo, porque a Tassiane estava vibrando para que tivesse geada. Eu quero, eu quero que tenha geada, eu quero que esteja tudo branco de geada, eu quero que tenha geada. E, aqui em volta da minha casa, tinha geada. A gente fotografou, mas teve outros lugares que tiveram geadas enormes. E ela começou a dizer que amanhã ia ter uma geada maior, que amanhã a geada seria diferente. Eu falei, é isso, você pediu a geada, Deus trouxe a geada, e você já não está satisfeita. Isso, na verdade, é uma insatisfação. Eu vejo a paciência é você respeitar o tempo do outro. Eu aprendi bastante, e como eu aprendi? Eu penso, eu vou pedir esse favor para alguém, né? Mas eu tenho que respeitar o tempo deste alguém. Eu tenho pressa? Porque se eu tenho pressa, eu vou lá e faço. Então, eu já não me incomodo mais. Eu não consigo ter o mesmo tempo das pessoas, da maioria das pessoas. Eu faço três, quatro coisas muito bem feitas, concluo, começo e concluo, crio, dou início, assisto o meio, planejo o meio e vejo o final, e vejo a obra completa. Essa é outra coisa importante dentro de uma caminhada de processo evolutivo. Para qualquer que seja o seu propósito, você tem que ter a criação, você tem que ter o sonho, querer esse sonho, fazer um projeto para isso, dar andamento nesse projeto e assistir ele concluir. Então, nós estamos começando o ano... o próximo ano, né? O ano que vai de 26 de junho de 2021 a 26 de julho, desculpa, de julho de 2022. que o selo que vibra nesse momento é o selo semente no serviço. Então, se você não tiver ir, essa chavezinha que a professora disse, tenha... tenha o sonho, faça um projeto para o sonho, materialize esse sonho e veja ele germinar. Se você só colocar no ar a tirar as sementes, você não vai conseguir esse ano. Então, nem sempre essas sementes germinam com a pressa que tem dentro da professora e dentro de muitos que estão me assistindo. Então, tem que ter paciência para ver as coisas germinarem. Nada é mágico de uma hora para outra. Eu faço, entrego para o universo e o universo começa a me auxiliar a realizar isso. Então, eu acho bem apropriado essa palavra paciência porque tem muitos ainda dentro da pandemia, tem outros que já nem reconhecem mais pandemia e tem outros que estão na aversão da pandemia. E haja paciência para que você possa respeitar todos os seres. Por que, gente? porque cada um está num patamar energético. Cada um recebe todas essas informações da mídia e de tudo que está acontecendo no seu patamar. Então, paciência é uma coisa muito especial nesse momento planetário. Onde nós precisamos ouvir uma notícia, mas temos que ter paciência com o sensacionalismo dos jornais. Eu ouço de vez em quando notícia, quero saber se o presidente já morreu, não morreu, como que está o mundo, qual é a enésima covid que vai aparecer. Então, eu não fico assim, meu Deus, Deus, que horror. Eu já transcendi bastante o querer mudar alguma coisa. De vez em enquanto, quando eu sinto que tem um processo, um emaranhado que está interferindo, então, eu vou lá olhar para ele, eu vou acolher, eu vou olhar para a origem e aí eu consigo ter um procedimento que eu ainda acho justo. Eu não sei ficar completamente apática. Vai morrer? Vai morrer. Quer dizer, não vai ser o que eu vou fazer que vai mudar a possibilidade daquela pessoa morrer ou não, mas eu dou o meu campo de vibração em benefício do processo daquela pessoa. Se ela vai morrer, vai ficar viva, vai sair ótima ou não vai sair ótima, não me cabe. É isso que o nosso texto ali também estava dizendo. dentro da visão budista, paciência é você compreender que tudo está acontecendo como já tinha sido programado e que nada absolutamente vai mudar se você fizer algo para transformar. quando eu relaxo, quando eu aceito, eu posso estar muito mais inteira e aquilo que enquanto eu estava tentando mudar, me liberar, arrancar de dentro de mim, que eu estava na aversão, aquilo gerava uma energia enorme, um gasto de energia enorme e se eu tenho paciência e relaxo, então a vida pode me trazer um outro olhar para aquela situação e aí aquilo que era um caos, você olha e fala, é mesmo, como crescemos, que bom que isso aconteceu, como foi importante tudo isso, é olhar e ver de forma diferente, então essa semana nós vamos precisar ter uma paciência bem grande, respeitar o tempo dos outros, respeitar o limite do outro, não atropelar a pessoa, não querer que ela saia, porque você tem que passar, então você está, ah, uma dica boa, quando vocês estiverem, por exemplo, eu saio daqui e quero ir até o banheiro e eu já estou quase fazendo xixi nas calças, então eu não vi nenhum degrau, porque eu estou aqui na parte mais alta da minha casa, eu não vi nenhum degrau, eu não sei, eu já, no momento que eu pensei das necessidades fisiológicas, a minha mente já estava lá, no banheiro, então a gente vai praticar essa nossa semana de paciência sempre falando aqui, prestando atenção no que você está fazendo, ficando no agora, parar de projetar futuro e parar de arrastar passado, é isso que vai fazer com que nós possamos ter essa perfeição que é a a famosa paciência. Então, nós estamos começando uma etapa nova no planeta, né, onde saímos, ainda permanecemos nas ondas brancas, que são as ondas dentro do calendário cósmico, são as ondas que fazem com que toda a humanidade queira olhar para esse lado espiritual, trabalhar com esse lado espiritual, nós estávamos na onda do espelho, que é o refletir sem fim, agora nós estamos na onda do vento, que também é uma onda branca, trabalhar a espiritualidade, mas pelo menos nós não estamos mais no selo tormenta, nós estamos agora no selo semente, que é o poder do florescimento, mas a semente, quando as pessoas estão na distorção, elas ficam muito dispersivas, ah, eu quero isso, ah, mas eu também quero isso, eu também quero isso, e eu isso, 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 e eu não faço nada, então vamos cuidar essa semana, que nós vamos trabalhar a nossa paciência, e o estar presente, vamos perceber toda vez que nós estivermos com o tempo na frente, porque aí, se você não observa isso, você começa a ficar com raiva, porque está ali, a paciência é o oposto da raiva, a raiva é aquela ansiedade que eu preciso fazer e tem que dar certo, e Deus o livre que não dê certo, e se tudo vai acontecer como tem que acontecer, e nós não temos controle nenhum, que foi isso que o selo tormento estava nos ensinando, planeja, vai para o aeroporto, não vai, volta para casa, chora, vai para o aeroporto e não sabe se vai, e aí chega lá, estou contando a história do meu neto, e aí chega lá e descobre que a França está praticamente em guerra, porque estão todos insatisfeitos, porque estão sendo obrigados a tomar vacina, e não querem tomar vacina, e agora a vacina tem um passaporte de vacina, que se você for na esquina, levar o seu cachorrinho para passear, você tem que ter o cartãozinho de vacina junto, mais importante do que celular. Aí a gente vê que a gente não controla coisa nenhuma, que a gente precisa aprender a relaxar e deixar que o universo nos leve, é difícil quando a gente está lidando com pessoas que não é só você, para mim isso é fácil, eu tento uma vez, daqui a pouco eu percebo um sinal, aí eu olho de novo, e aí eu falo, ok, não é para ir, não é por aqui, não vou parar de fazer isso. Então, é, essa semana da paciência é a semana de se conter um pouco, quando eu estou muito para frente, querendo resolver muito, eu volto para o meu eixo e relaxo, e aí tem um mantra bem bonito, não há nada a fazer, nenhum lugar para se ir, nada a conseguir. Vamos também mantrar, quando a pressa estiver fazendo com que você não tenha paciência, aqui eu tenho também pouca paciência no trânsito, porque às vezes a gente pega, vem lá da cidade e já está na hora da nossa meditação, e aí as vacas estão indo toda para os tambos do leite para ser tirado o leite, e aí você tem que ficar olhando, esperando as vacas todas passarem bem devagarinho, e aí eu já venho com esse mantra, não há nada a fazer, nenhum lugar para se ir, nada a conseguir, porque isso faz com que eu desacelere, se isso é possível a professora desacelerar, estão brincando comigo, que querem jogar como eu não consigo me aposentar, eu falei, eu vou aprender a me aposentar, eu vou aprender a ter paciência, e ficar sem fazer nada, isso é duas palavras que a professora desconhece totalmente, mente, então, eu vou precisar da ajuda de vocês também, para que eu tenha paciência, paciência com o meu tempo, paciência para poder dar atenção máxima para os meus alunos, às vezes eu estou quase dormindo em cima do Instagram e estou lá respondendo, eu chego parar o dedo no teclado, mas eu acho que eu preciso fazer aquilo, então, eu vou tentando fazer aquilo, mas isso é porque eu também não tenho muito limite de segurar essa energia, então, vamos aprender juntos a ter paciência, a não ter preocupação, que é esse dedinho aqui que a gente segura esse e esse estou muito preocupada, meu Deus, eu preciso resolver muitas coisas, Deus tirou férias e nem está aqui tomando conta de tudo, então, terei eu que tomar conta, então, quando eu estou preocupado, eu seguro o dedo, esse é o dedo do baço pâncreas, estômago também, então, eu seguro o dedo e eu me acalmo, eu me acalmo, eu medito e eu consigo deixar que os outros tenham o tempo deles sem eu ficar tentando empurrar para uma velocidade que é muito raro isso que eu faço porque eu tenho uma atitude de iniciar de meio e de conclusão muito grande são são muitos anos que eu trabalho com terapia e tudo então é difícil somente é respeitar os tempos né então às vezes eu cedo o meu campo de energia para ver se o outro consegue fazer um pouco mais rápido mas isso não significa que está certo porque eu não estou respeitando o tempo do outro então se essa semana for dado nota a nota da professora vai ter que ser cuidada para não tirar uma nota vermelha como na minha época notas vermelhas eram notas baixas notas azuis eram acima de sete então a professora tiraria a nota vermelha essa semana então vou deixar agora vocês nós estaremos disponibilizando o exercício procurem lá quando vocês vão estar vendo é domingo ainda nós vamos disponibilizar sábado domingo e segunda feira a onda encantada do vento para que vocês façam para que vocês entrem no pulsar dessa onda que vai ser este fluxo que vai estar pulsando para todos todos os seres humanos e que nós tenhamos uma boa entrada de ano e que os nossos corações no dia 26 segunda-feira estejam todos unidos vibrando na confiança vibrando na vitalidade da semente para dar conta de mais um ano gratidão profunda deixo meu amor com vocês mais uma coisinha a gente vai botar bem no início do mês de agosto o novo início de uma outra turma porque as pessoas estão querendo começarem juntas então nós vamos começar a gente já tinha decidido não ficar forçando grupos mas as pessoas estão dando relatos importantes sobre isso então nós vamos começar e eu acho que foi dia 3 de agosto que a gente marcou mas a gente vai avisar tá a gente tá inteira no Réveillon agora Réveillon Cósmico Tiago e Michelle estão chegando e o grupo também bem bonito que vai estar aqui e nós estamos com o grupo reduzido mas com as pessoas chegando com tremenda gratidão porque nós estamos aqui para receber as pessoas beijo no coração de vocês e muita gratidão muito amor em eu assim está at tudo